E aí gente, um vlog de casada, tudo na paz Gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, um vlog Vou mostrar tudo pra vocês que eu estou fazendo por aqui Muita coisa na cozinha Então vamos começar o vlog de casada, vamos lá? Gente, ó, vou fazer agora uma salada de fruta Tem algumas frutas aqui, essa de banana tava na geladeira Esses mamãos, tava muito maduro pra não ficar ruim Eu coloco sempre na geladeira ou congelo Um abacaxi, quatro laranjas e um leite condensado Então eu vou colocar tudo nesse recipiente aqui Então vamos lá, vamos começar a descascar, né? Que é um processo longo e picar tudinho Vamos lá, vem comigo, vamos fazer juntas Essa salada de fruta bem geladinha, hein? Pra uma sobremesa, quem gosta? Eu amo! Então vamos começar? Tem que ter cuidado com a mão pra não se cortar Agora o abacaxi Não dá pra ver que tá bem docinho, viu? Tem aquela opção, né? Que você quer deixar a parte dura ou não Eu vou deixar Porque eu gosto de comer Mas se você não gosta, você vai tirar o talo Mas se você não gosta, você vai tirar o talo Mas se você não gosta, você vai tirar o talo Bom, agora é o mamão Tira a polpa assim, ó, também ajuda Prontou, pode descascar o mamão Pode tirar a polpa assim Eu vou descascar isso, só pra fazer diferente E aí 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 Aí já piquei, ó Uma mão já todinha Menina, pensa numa faca boa Perfeita pra picar coisas Perfeita pra picar coisas Legumes Verduras, viu? E é um pouco amolada, viu? Enquanto eu trabalho aqui na cozinha Tô aqui louvando a Deus Ação e louvor Eu cuido de ti Que é meu índice É a melhor coisa, né? Tá sempre ligado nas coisas de Deus Dá uma misturadinha Agora são as laranjas E por último, leite condensado Eu costumo colocar o leite condensado já direto Tem gente que coloca na hora que vai comer, né? Na tacinha, né? E não pensei antes em pegar essas frutas e congelar Já picada assim, ó Colocava nesse saquinho aqui, ó, de freezer E congelava Descongelava e só colocava só o leite condensado E o suco da laranja Ficava perfeito, mas eu não pensei nisso antes É uma dica Se você não quiser perder fruta ou verdura Pique tudo e congela em saquinhos Ou em tapawés, né? Recipiente Pronto Não vai perder, né? Colocar o suco da laranja Vou mexer, espalhar, né? Pra ficar com caldinho Eu gosto com caldinho Pronto Se você não quiser colocar leite condensado Coloca umas colheres de açúcar A gosto Se quiser colocar fruta que você quer Eu coloquei a fruta que eu tinha em casa já Olha como ficou lindo Ó Abri a caixa Vou colocar aqui, ó E vou experimentando pra ver, né? Não fica muito doce A mistura Fica bem cremoso É aquilo que eu lhe falei Isso aqui é a gosto, tá, gente? Eu como deixo na geladeira Na prateleira de cima Pra ficar bem gelado Eu acho que eu não vou colocar mais não Aqui é a metade, ó Porque isso é de 395 É do grande Sobremesa de domingo, ó Olha que sobremesa linda E a laranja crava Também é conhecida como pocã Mexerica, né, ó Por que eu trouxe ela? Aqui nesse vídeo Pra mostrar pra vocês Vou tirar, ó O que é que eu vou fazer com ela Pega um Coloca aqui, ó E serve Pras pessoas Tá vendo? Eu amo Pra quem ama Vale a pena, né? Dica aqui nesse vlog De casada pra vocês Vocês colocam uma tigela bem bonita Que vocês têm em casa Faz a salada do seu gosto As frutas que você gosta Como eu disse pra vocês Se vocês quiserem congelar as frutas antes Já picadinha É bem mais fácil Não demora tanto Porque demora um pouquinho Pra picar tudo, né? E na hora de servir É só colocar Descongelar umas horas antes Colocar o suco da laranja O leite condensado a gosto E pronto Coloca na tacinha Já pronto Na geladeira Ou então no recipiente Espero muito que vocês tenham gostado As nossas sobremesas de domingo Tá? Coloca Coloca na geladeira E a cozinha Como sempre eu mostro Com turiço Casca das frutas E louça pra lavar Agora eu vou lavar Lavando esses pratinhos aqui, gente Porque Daqui a pouco vou fazer dois bolos Sempre mostro pra vocês Porque eu amo lavar louça Sempre meus vlogs de casada Tem uma loucinha lavando, né? Porque é realidade aqui Vida real Então gente Eu resolvi então fazer dois bolos De arroz cru Isso mesmo Dois bolos Eu vou fazer duas receitas Mas você pega só uma receita Pra fazer um bolo Eu vou começar logo Pra primeira etapa Que é duas xícaras Eu vou usar Essa aqui Eu sempre uso ela Pra as medidas Dos meus bolos Vou usar duas xícaras Para uma receita De arroz cru E vou deixar de molho Por três horas Numa bacia Uma E duas, né? Pra um bolo Mas como eu vou fazer duas Eu vou colocar quatro Quatro xícaras Aqui os ovos O que eu vou lavar ainda Terei da geladeira agora E aqui é só deixar de molho Deixar de molho Por três horas Pronto Vou deixar de molho aqui Por três horas E daqui a pouco eu volto Pra gente começar a fazer o bolo Ok? Pronto Aqui já estão os ovos Que eu vou usar Vou usar seis ovos Porque três pra cada bolo Todos lavadinhos Já passaram Mais de três horas Vou lavar e escorrer Agora é só lavar Lavar mais um pouco Deixar escorrendo agora Os ingredientes são esses Vou deixar aqui na descrição do vídeo A receita de um bolo Tá certo? Porque é só uma xícara de leite Mas eu coloquei duas Porque estou fazendo duas receitas Tá certo? Três ovos Aqui tem seis Porque são duas Coco ralado Vou usar esse aqui de pacote Mas eu sempre uso o fresco A metade do saco Pra um bolo Aí eu vou colocar o saco todo Porque é pra dois bolos Certo? Aqui tem cem gramas Então é pra dois bolos Uma xícara de açúcar Pra um bolo Eu vou colocar duas Tudo no liquidificador E as duas xícaras de arroz Pra um bolo Uma colher de fermento também Vou usar esse açúcar Aqui Você usa açúcar O que você quiser Esse é o demerara Uma xícara cheia Pra um bolo Aqui já estão os leites Bem fortes Que eu fiz batido Vou colocar a primeira xícara de açúcar A segunda Vou ter que comprar um medidor pra mim Pra medir xícara Essas coisas Tô sem um medidor Aí fica mais difícil pra mim Com medidor seria mais rápido, né? A segunda xícara E óleo, gente, ó Esqueci de falar Três quartos de óleo Mais da metade dessa xícara Mais ou menos Eu vou fazer no olhômetro mesmo, tá? Pra um bolo, viu? Vou colocar outra medida Porque são dois, né? Bolo Os ovos Três ovos pra cada bolo Eu vou bater isso antes Porque o liquidificador não vai caber tudo isso Depois eu coloco o arroz Vou dividir aqui esse líquido Porque não cabe no liquidificador tudo, né? Que são dois bolos Vou colocar o arroz agora E vai batendo Batendo, batendo por uns cinco minutinhos, viu? Enquanto eu tô batendo, gente A massa O forno já está pré-aquecendo 210 graus 50 minutos mais ou menos Mas eu coloco mais 10 a 15 minutos a mais Pra ficar bem quente Estou batendo por etapa Porque o liquidificador não aguenta, né? Tanta coisa Uns três etapas Eu coloco no meu espote E vou colocando aos poucos Porque o arroz é cru, né? Já estava esquentando bastante Esquentando muito já E eu fiquei até com cuidado, né? Essa parte já tá batida já Ó Agora eu vou bater a outra parte Um bolo dá certinho Como aqui é dois, aí O trabalho é maior, né? Pronto A última etapa Já batia Os dois bolos É só colocar só Uma tampa de fermento Em cada bolo E o coco ralado Eu vou misturar na mão Não vou passar no não liquidificador, não E o coco ralado Eu vou usar esse aqui Já é tão caladinho Pra ficar uns pedacinhos de coco No bolo, né? Se passar no liquidificador Vai sumir Agora eu vou untar As duas formas, ó Vou usar essa manteiga aqui, ó Muito boa Vou pirar a canjumba Vou usar meu pincel Vou colocar leite em pó Ao invés de farinha de trigo Ele fica bem dourado Por fora O leite ajuda a dourar mais Bolo dourado Pra quem gosta Eu amo As formas já estão untadas Vou deixar aqui por enquanto E vou voltar pra cá, ó E agora eu vou colocar Uma tampa de fermento Que vale a uma colher Misturo com o fuê mesmo Aí agora é colocar o coco Vou colocar o pacote todo Porque é 50 gramas Pra cada bolo Como aqui são dois Eu vou colocar os 100 Pronto Aí agora é só Mexer, ó Pronto, gente Já está pronto o bolo É só colocar agora na forma O forno já está super quente Olha aqui, ó Pensa em uma coisa que eu amo É ver essa forma de bolo Fazendo bolo Eu amo fazer isso, gente É com muito amor, viu? Só colocar no forno Vamos lá Agora comigo Olha a minha luvinha Nova Roxa Brevemente eu vou trazer pra você Um vídeo com algumas comprinhas Pro lá Inclusive essa luva aqui Mas eu já estou precisando Tive que usar hoje O primeiro bolo Colocando no canto E o segundo Embaixo lá Aqui do lado Pronto Agora 50 minutos A uma hora Está pronto Pronto, gente Terminou Mais de 50 minutos Estão aqui os bolos Bem dourados Está esfriando Para desenformar Olha aqui Já tirei um pedaço Já Esse foi o resultado Eu vou tirar outro pedaço Para vocês verem Agora fiz o cafezinho com leite Bem gostorzinho Então espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vlog De casado Deste dia Que eu fiz com todo amor Boa e carinho para vocês Deixem nos comentários Participem Deixem nos comentários O que vocês acharem O que vocês estão gostando Dica Sugestão Fique à vontade Esse canal é nosso Está certo? É feito para todos nós Se vocês gostar Deixem nos comentários Deixe seu like É muito importante Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Para você não perder Nenhum vídeo novo Toda semana Tem vlog de casada Para vocês Contudo Estou fazendo por aqui Vida simples E bem real Está certo? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se identificado Beijo roxamente grande Para vocês Deus abençoe A sua vida E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tá? Tchau, tchau Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Tchau, tchau